A live de muitas que virão, nós vamos divulgar muitas lives ainda, então eu queria primeiro agradecer os nossos alunos do CEP Dom Bosco que estão com a gente, obrigado pela confiança, como está aberta essa live, né, pessoas que fazem outros, estudam em outras escolas, pais, ex-alunos, sejam bem-vindos também, vou fazer o seguinte hoje, qual que é a nossa proposta hoje? Conversar um pouquinho com você sobre cada um dos oito livros que a Federal do Paraná está te chamando, está te pedindo para ser vestibular de 2021, tá certo? Então não é uma palestra sobre os livros, eu vou dar dicas de como fazer a sua leitura render mais e dizer, vamos ser sinceros, tem livro que precisa ler, tem livro que uma boa resumo, uma boa palestra resolve, vamos lá? Mas já que você está com o tempo livre, quem sabe você poderá ler os oito, eu fico feliz, tá bom? É que alguns realmente, acho que a leitura é mais estudar a obra do que estudar a obra mesmo em si, estudar sobre a obra do que a obra. Nós vamos conversar então, meus queridos, vamos lá, vai ser uma noite bem gostosa e de novo, essa é a primeira live de muitos que nós faremos, o pessoal do CEP depois vai divulgar para você os outros assuntos, os outros temas, tá bom? E eu mesmo farei lives de cada um dos livros da Federal do Paraná com você, até a gente não voltar à normalidade, até a gente não voltar para a aula presencial, tá bom? Saudade de todo mundo, o pessoal do AU, Mercês, Batel, o pessoal do Miller, todo mundo, muita saudade de vocês. E você que não é nosso aluno, seja bem-vindo, tá bom? Vamos conversar então, meninos. O Federal do Paraná é uma grande universidade, tá certo? Eu gosto bastante da lista que eles escolhem, mas a prova, infelizmente, não é uma prova muito legal, né? Poderia ser uma prova mais bonita de ver, né? De fazer. Em geral, é decoreba muito de enredo, né? Poderia ser uma prova um pouco mais profunda. Então vamos pensar o que a gente pode pensar, analisar em cada um desses livros que a Federal nos propõe, né? Nos apresenta como obra obrigatória para leitura para 2021. Vamos lá então, meninos? Primeira obra, então, que a gente vai estudar hoje, a gente vai olhar, vai ser Clara dos Anjos. Vamos lá? Vamos ver a gente vai entrar. Opa, tem que tá aqui, peraí. Nossa primeira obra vai ser Clara dos Anjos. Vamos ver se ela entra. Ao vivo é sempre difícil, né, gente? Primeira vez, já viu, né? Vamos ver se a gente consegue passar ela. Aqui embaixo. Se não passar, a gente faz de cabeça, não tem problema. Só um pouquinho de paciência, porque é a primeira vez, a gente sempre vai fazer alguma coisa de errado. Será que vai? O que está indo? O que está indo? O que está indo? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. A gente vê como é isso que está tudo certo aí. Pessoal, a primeira vez, a gente se atrapalha um pouquinho. É bom que dá tempo do pessoal entrar, né? Na nossa live a gente tem bastantes inscritos aí, quase 500 inscritos. Dá tempo de todo mundo entrar e ver. Está tudo certo? Ok? Vamos lá então, meninos. Primeiro livro de hoje, Clara dos Anjos. O do grande Lima Barreto. Meninos, Clara dos Anjos, o que a gente precisa pensar nessa obra, né? É um livro que está ali no pré-modernismo. E o pré-modernismo é um momento importante da nossa cultura. Por quê? Olha lá o Brasil. Uma choradinha aqui no canto. Por que o Brasil está chorando? Porque ali a gente descobre que há dois países aqui. O Brasil oficial e o Brasil profundo. Um Brasil que não conhece o outro Brasil. E aí, são escritores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, que vão procurar o Brasil lá do interiorzão. Como, por exemplo, Euclides da Cunha, que vai na Guerra de Canudos. Como, por exemplo, Monteiro Lobato, que vai na obra, quando você for ler. Que vai ser a nossa primeira live, depois de obras individuais, vai ser Clara dos Anjos. Então, eu quero que você leia aí, Clara dos Anjos. A questão da periferia, dos subúrbios cariocas. No Rio de Janeiro não tem periferia. Periferia é coisa de paulista escroto. No Rio tem subúrbios, tá certo? Eles são suburbanos. E no subúrbio carioca, o que acontece? Os livros, até então, só falavam do quê? Da Rua do Ouvidor, que é uma rua chique do Rio de Janeiro, que tinha os perfumistas, as modistas, as costureiras, tá certo? As joalherias. E ele é o primeiro escritor que vai falar de um outro do Rio de Janeiro. Na verdade, já tinha tido memórias do Sargento de Milícias, mas com a profundidade que ele apresenta o subúrbio, o escritor vai ser o Lima Barreto. Então, é um outro do Rio de Janeiro que ninguém queria ver. E aí, o que é interessante? Vamos falar um pouquinho do Lima Barreto? O escritor negro brasileiro, que vai se parar num hospício, né? Ele foi criado num hospício porque o pai dele cuidava, era meio que o zelador de um hospício e ele vai acabar indo pra esse hospício. Porque naquela época não ia pro hospício só pessoas loucas. Iam também bêbados, homossexuais, mulheres empolgadas. E no caso dele vai ser o alcoolismo que vai ser o problema. Guardo essa informação. Lima Barreto é um rapaz que foi frustrado porque ele queria ser engenheiro e entrou na universidade de engenharia da época, mas por causa da dificuldade que ele tinha de estudos. E por ser negro, acabou abandonando o curso. Então, ele tem uma frustração de uma engenharia que não terminou e ele vai virar um alcoólatra. Porque ele achava que ele não tinha reconhecimento que ele merecia. Ele tentou várias vezes entrar na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu. E por conta disso, virou alcoólatra. Alcoólatra e um engenheiro mal resolvido. Guarda essa informação. Então, nós vamos conhecer a história da Clarinha. Ela mora no subúrbio carioca, tá certo? O subúrbio do Lima Barreto, em geral, é o subúrbio de Todos os Santos. É um bairro do Rio de Janeiro, tá certo? E aí o que acontece? Ela é filha do Joaquim e da mãe Ingraça. Joaquim é um músico, tá certo? Amador, mas é um músico. E a Ingraça é super e hiper religiosa. E tem uma formação muito severa com essa menina. Ela não pode sair de casa. Então, quando ela vai ser tratada por um dentista, o dentista vem até a casa dela. Ela tem uma formação muito rigorosa. Em cima dessa moça. E a gente vai ter o amor da vida dela, que vai ser o Cassie Jones. Cassie Jones é um rapaz que toca violão. Naquela época, músicos não eram vistos com bons olhos, tá certo? E esse realmente mereceram ser visto com bons olhos. Porque ele é um homem extremamente, tá certo? Ele vai ser uma pessoa que seduz as mulheres, tá certo? O pai detesta esse rapaz. Sabe que ele não presta, porque ele já foi preso várias vezes. Porque naquela época, quando um rapaz seduziu uma moça e não casava com ela, ele podia ser denunciado na polícia. E a gente vai ver que várias vezes ele foi preso. E quem passava pano pra ele? A mãe. A mãe seduzciana vai defender o filho. Então, ela manda o irmão que é do exército ir lá tirar o filho da cadeia. Tá certo? Ela pede pro pai ir tirar o filho da cadeia. Então, esse rapaz também tem esse caráter deformado, essa fraqueza moral, por causa da mãe dele. Tá certo? Nós vamos ter mais dois personagens, chamado Benio Menezes e o Leonardo Flores, que são importantes. Daqui a pouco eu falo deles. Muito bem. O que vai ser importante que você observe neste livro, quando você estiver lendo? Primeiro, você vai prestar atenção em todas as cenas que a mãe fala com a filha sobre a educação dela. O que ela pode ler, o que ela não pode ler. Onde ela pode ir, onde ela não pode ir. Com quem que ela pode sair. Isso vai ser importante pra formar uma inocência. Colocar uma redoma ao redor da clarinha. E ela virou uma menina muito inocente. Muito ingênua. Tá certo? Vítima fácil de predadores. E você vai ver toda vez que a senhora. Por quê? Porque quando ele era preso, ou quando uma mãe ia reclamar de que ele tinha seduzido e abusado sexualmente da filha dela, o que ela dizia? Por acaso, meu filho as amarrou? As amarrou daçou? As ameaçou com uma faca ou um revólver? Não. Então, a culpa é delas. Aquela bela história, né? Saiu com minissaia, a culpa é sua. O que é interessante, né? É interessante porque não é só ela que protege esse cráculo. Ela, o tio e até a polícia. Quando a coisa não tem jeito, que a coisa está naquela base de ele vai ter que casar com a moça, porque, em geral, ele seduzia mulheres negras, moças negras, pobres, o que acontecia? A polícia deixava ele escapar. Por exemplo, dizia, ah, tá vendo, né? Vou brigar de casar com a negra. Então, a gente está num Brasil que ainda tem um racismo muito forte. Tá certo? Você tem hoje, você imagina naquela época que é bem pertinho ali do fim da escravidão no Brasil. Tá certo ou não? Então, os ex-escravizados sofrem bastante. Tá certo? Então, a Clarinha é vítima não só do Cassie Jones. É de uma sociedade inteira que é preconceituosa. Tá certo? Então, veja só. Eu quero que você tenha emprestado atenção, quando for ler a Clara dos Anjos, em duas cenas. Uma cena em que ele vai descrever como é que é o subúrbio carioca. Ele faz uma longa descrição do subúrbio. E ele fala, o subúrbio é o refúgio dos infelizes. Tem até uma crítica política lá, né? Que o governo vai lá cobrar impostos, mas não devolve nada para o subúrbio. E quero também que você veja uma outra cena. Em que o Cassie Jones, que é, porque na periferia ele é o rei. Tá certo? Mas um dia ele vai ter que ir até o centro da cidade do Rio de Janeiro. E quando chega lá, ele percebe que a roupa dele, o jeito que ele fala, os assuntos do racismo. Ele é um rapaz que está completamente deslocado. Ele é o reizinho na periferia, no subúrbio. Mas ele não é ninguém, tá certo? Na cidade grande. O que mostra também um preconceito não só racial deste livro, mas o preconceito também social. Tá certo, João? Ele não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Lestras. Isso está resumido em dois personagens. Isso está explodado em dois personagens. Nós não temos um rapaz chamado Leonardo, que está sempre bêbado. Como o Menezes. Mas por que o Leonardo está sempre bêbado? Porque ele acha que não foi reconhecido como o poeta que ele era. E o Menezes? Por que ele está sempre bêbado? Porque ele queria ser engenheiro e não conseguiu. Virou um prático, um dentista prático. Tá certo, João? Então veja só. A frustração do Lima Barreto foi dividida em dois personagens. Me parece que aqui é o Lima Barreto pedindo desculpa para a sociedade carioca. Porque muita gente não se conformava. Como é que um bom escritor, ele era jornalista, tinha caído na bebida? E tem aquela grande história. Eu poderia dizer que o subtítulo dessa obra é esse aqui. Todos veem as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Resumindo, Clara dos Anjos não é só sobre a questão, tá certo? De uma história amorosa. Mostra preconceito racial, mostra preconceito social, tá certo? E é o Lima Barreto talvez tentando pedir desculpas pela situação em que ele chegou. Tem uma perguntinha aqui, só um minutinho. Vamos ver. Meninos, ó. Tá tendo algum problema aí para mandar comentários, né? Quem quiser mandar um comentário, basta dar um F5 na página ou enviar por mensagem no Instagram do curso Cébio Dom Bosco. Então quem tiver aqui e quiser mandar alguma pergunta, tá bom? De cada livro, manda aí para o curso Cébio Dom Bosco. E ao final, se depois aparecer alguma dúvida, você também pode entrar no meu Instagram. É miller.marcelo.villamaria. Tá bom? Vai lá me dar um biscoito que eu também gosto, tá? miller.marcelo.villamaria ou agora, enquanto a live está rolando, porque eu não posso olhar no Instagram, você vai entrar no curso Cébio Dom Bosco. Manda pergunta lá no direct, tá bom? Porque eu tenho o André lá me ajudando, tá? Obrigado, inclusive, André. Muito bem. Segunda obra. Vamos lá? Morte e Vida Severina. Linda obra. Já fica aqui o meu conselho. Ler Cébio é bacana. Tá sem paciência? No YouTube tem este vídeo aqui, ó. Você vai dar, coloca no YouTube, Morte e Vida Severina, que você vai ver essa imagem aqui. Isso aqui é um orgulho para nós, como brasileiros, né? É uma produção gráfica, tá certo? É um desenho animado, uma animação, que tem o texto integral do Morte e Vida Severina. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vale a pena até estudar, junto com aquilo, dando aula sobre aquilo. Porque as imagens que o cara cria são sensacionais. Mas tem um diálogo muito forte que reforça a mensagem que vai ao encontro, vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro do Morte e Vida Severina, do grande João Cabral de Mello Neto, que chegou a ser citado para ser prêmio Nobel de literatura. Para você ver a grandiosidade de João Cabral de Mello Neto. Então, lá, meninos. Ele é do século XX, é um neoparnasiano, ele já é da segunda geração modernista. E se ele é neoparnasiano, você já entendeu. Ele tem uma preocupação com a forma. Ele tem uma preocupação com o rigor formal. Porque ele se intitulava o engenheiro das palavras. Se ele é um engenheiro das palavras, ele fala, eu te ligo com régua, um passo e esquadro. Igual o engenheiro. O engenheiro se preocupa com a estrutura, com a forma, com a linguagem que ele diz chamada de seca. Que é uma linguagem seca, poucos adjetivos, está certo? Uma linguagem que é direta, que vai direta ao ponto. Ele não gosta de enrolação, está certo? E o que ele faz? É um poema dramático. É um poema, mas que parece uma peça de teatro. Tanto é que virou depois uma peça de teatro. Que Chico Barco de Holanda musicou. Se você colocar no YouTube, tem várias músicas do musical Morte, Vida, Celeria, que o João Cabral de Manoel não gostou no primeiro momento. Por que ele não gostou? Porque na hora que o Chico fez a música, adocicou. E ele gosta de uma prosa que é seca. A música é como se fosse o chantilly. Está certo? Então ele não gosta disso. Mas depois ele aceitou as músicas que o Chico fez em cima do seu texto poético. Então é um poema para ser declamado. Então parece um teatro. Está certo? Ou, como ele gosta da métrica, se você fizer a metrificação, também chamada de excansão, ou contagem de sílabas poéticas, vai dar sete. Ele usa a chamada Redondilha Maior, que é da Idade Média. Muito comum no trovadorismo, muito comum no Gil Vicente. Não é estranho? Um escritor que está no século XX, usar a mesma métrica da Idade Média, já vou explicar o porquê. Tá bom? Vamos lá? Muito bem. Meninos, morte e vida severina. Não está estranho? O que o Chico seria? Vida e morte severina. Você vive e depois morre. Por que ele fez morte e vida severina? Porque, para quem não conhece a obra, você viu que eu coloquei um terço aqui? Eu peço desculpas para os colegas que não são católicos. Isso aqui é um objeto da devoção católica. Porque o livro parece que ele está rezando um rosário, um terço. E aí ele vai sair daqui, do sertão da Paraíba. Vamos fazer uma aula em geografia, revisão de geografia. Litoral. Aí vem a Zona da Mata. Tá certo? Aí vem o Agreste e depois vem o sertão. Ele está lá no sertão da Paraíba. E lá no sertão da Paraíba, de Pernambuco, de Paraíba, de Liza, ele vai sair, seguindo o leito seco de um rio, até chegar no Recife. E todo lugar que ele passa, ele vai encontrar o morto. E todos os mortos se chamam Severino. Claro, já está óbvio, né? Por que todos se chamam Severino? Porque se eu chegar numa rodoviária no Nordeste, gritar Raimundo, Severino ou Cícero, metade da rodoviária olha para mim. Se eu falar Raimundo, em geral é maranhense. Porque no Maranhão tem um santo de devoção chamado São Raimundo Nonato. Se eu falar Cícero, provavelmente deve ser um cearense, por causa do Padre Cícero, Padinho Cícero, tá certo? E se falar Severino, provavelmente é Pernambucano, porque tem um santo também lá de devoção, São Severino, eu esqueci agora o sobrenome dele. Então o que acontece? O Severino generaliza, universaliza. E cada vez que ele passa, vai ter um morto que se chama Severino. O primeiro morreu de morte pássara. O que é morte pássara? Baleado. Deu uma bala, porque quiseram tomar a terrinha dele. O segundo, ele vai chegar depois no Agreste, opa, melhorou um pouquinho. A mulher falou, olha, o único emprego que tem aqui é trabalhar com velório, tá certo? E aí ele vai ver que tá tendo um morto sendo velado, e o morto chama Severino. Quando ele chega na zona da mata, tudo verdinho, agora vai, agora vai. Aí ele descobre que a terra já tem dono, tem o latifúndio. E aí ele encosta pra descansar no muro de um cemitério, os coveiros estão conversando e vão enterrar um Severino. Até que ele chega no Recife. Quando ele chega aqui no Recife, então ele sai daqui, rumo ao Recife, lá ele vai conhecer uma realidade horrorosa, que é o mangue. Que é aquele pessoal que entra, né, com a lama até aqui, pra pegar caranguejo. E aí ele decide se matar. Ele decide, então, se matar, ele vai subir um viaduto pra se jogar dele, se suicidar. Mas aí ele encontra um José. E esse José é carpinteiro. E aí eles estão conversando e alguém avisar. Seu José, seu José, nasceu seu filho. E aí quando ele vai ver a criança, tem um pessoal dando presente pra essa criança. Hoje já ficou claro pra você, né? José, carpinteiro, criança. Tudo bem? Muito bem. E nisso? Por que ele vai usar a métrica 7, que é medieval? Porque ele percebeu que o Nordeste parece a Idade Média. Vem cá. Vocês vão mal na interpretação de texto? Porque em geral vocês só interpretam o que tá escrito. Tem que interpretar o como tá escrito. A forma é tão importante quanto o conteúdo. O que ele percebeu? Idade Média. Um cara manda em tudo. Suzerano. Nordeste, coronel. Idade Média. Concentração de terra. O feudo. Nordeste, né? Também o latifúndio. Tem lá o coronel do latifúndio. Ô, Idade Média. O pessoal tem o teocentrismo. No Nordeste tem muita religiosidade. Opa, se eu vou falar de um lugar que parece a Idade Média, eu vou escrever igual na Idade Média. Então a forma tá dialogando com o conteúdo. Jesus, criança. E aí quando ele conhece essa criança que nasceu, ele vai ter ânimo de viver. Ele fala, ó, vale a pena viver, mesmo uma morte franzi, mesmo uma morte severi. Tá certo? Então é morte e vida. Criança, José, carpinteiro. Você já percebeu que tem a ver com Jesus Cristo, por isso que morte e vida severi não tem outro nome. É o alto de Natal pernambucano. Tudo bem? Segunda obra. São oito. Segura a onda aí. Vamos lá? Coragem. Próxima obra que nós vamos conversar um pouquinho. dificílima, que é Sagarana. O que eu quero que você se preocupe com o Sagarana? O pessoal que é do SEB, Dom Bosco, não precisa se preocupar que esse PowerPoint depois vai ser disponibilizado pra você. Tá bom? Então aí quem é o pessoal que é de fora, tira uma fotinho aí, depois assiste novamente o vídeo, tá certo? Derrubue pros seus amigos. Mas quem é do SEB, Dom Bosco, fica tranquilo que eu vou disponibilizar pra você esse PowerPoint. Tá bom, meus queridos? Vamos lá? Sagarana, do grande Guimarães Rosa. Nove contos. Pô, dificílimo de ler, mas você precisa ler. Vou recar. Pô, eu vou te pedir depois pra você ler algumas obras, tá certo? Morte e vida severi não, a gente lê um vídeo pra você assistir, tem uma horinha, põe um fone de ouvido e ouve o texto inteiro. Pô, vamos lá? Claro dos Anjos, um bom resumo e uma boa palestra, resolve. E esse aqui eu não tenho como desculpar você. Sagarana, você vai ter que ler. Pelo menos nos dois ou três contos dos nove. Por quê? Porque eu tenho que sentir o Guimarães Rosa. Não adianta falar do Guimarães Rosa. Então, lá, meninos, mesmo na lista da Federal do Paraná, existe sim uma hierarquia de qualidade. Sagarana é melhor sim do que Clara dos Anjos. Desculpa. Bem, porque no Clara dos Anjos eu tenho só conteúdo. No Sagarana, além do conteúdo, eu tenho a forma. E aí, esse é um critério pra saber se é literatura ou se é literatura. Quanto mais a forma conversar o conteúdo, melhor a obra será. Então, sem dúvida alguma, Morte e Vida Severina e Sagarana estão acima do Clara dos Anjos. Como estão também acima de Casa de Pensão. Então, de novo, meninos, a literatura é literatura. Todo escritor merece o nosso respeito, mas há sim um critério técnico de hierarquia. Tá certo? Sagarana está acima de Clara dos Anjos e Casa de Pensão. Porque em Casa dos Anjos e Casa de Pensão, eu tenho que decorar a historinha. E isso, um bom resumo, uma boa palestra resolve. Sagarana não dá, porque eu preciso sentir o livro. Porque é como ele escreve que é importante. Então, vamos lá, meninos, conversar um pouquinho sobre Sagarana. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, né? Que é o que nós estamos, nós estamos na terceira geração do modernismo. Que é após a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí, meninos, vamos ser sinceros, o pessoal dessa geração, Clarice, Guimarães Rosa, jogaram a toalha. Desistiram. O problema não é o comunismo, o problema não é o socialismo, o problema não é o capitalismo. O problema é um bicho nojento chamado ser humano. Então, essa geração não discute nem política, nem a questão social. Vai discutir as questões existenciais. De onde eu vim? Pra onde eu vou? Qual o sentido da vida? Qual a minha missão daqui? As três perguntas que mais interessam. De onde eu vim? Pra onde eu vim? E pra quê? Desculpa, da onde eu vim? Pra onde eu vou? E pra quê? Deveria ser as três questões da vida de qualquer ser humano. De onde eu vim? Você nunca esqueceu de onde você vê as suas origens. Pra onde eu vou? E tô indo pra lá pra quê? Qual a minha missão? Então, eles abandonam a questão social e abandonam a questão política pra discutir essas questões. As questões existenciais. Tá certo? Pra isso vai usar muita psicanálise. Tá certo? E é por isso que ele é mais universal. E aí, vamos lá? Eu adoro o Macunaíma. Depois, quem for meu aluno vai perceber que um dos meus personagens... Não é meu livro predileto, mas meu personagem predileto é o Macunaíma. Mas não adianta você traduzir o Macunaíma. Porque é a nossa cultura, é a nossa alma, é o nosso folclore. Guimarães Rosa, não. Se você conseguir traduzir, porque o problema é traduzir, qualquer pessoa do mundo vai entender. Porque ele faz um regionalismo que é universal. Pra quem não sabe, né? Guimarães Rosa, ele era médico, diplomata, tá certo? E ele faz o quê? Ele viajava nas férias, médico, diplomata, sabia ler e escrever em oito línguas. O que ele fazia nas férias? Ia tocar boi com o peão no norte de Minas. E por que ele tocava boi com esse pessoal? Porque ele gostava de ouvir esse pessoal. E aí, esse jeito de esse pessoal falar, ele vai tentar reproduzir e recriar. Ele não copia a fala sertaneja, ele recria. Então, ele usa muitos neologismos, arcaísmos, termos eruditos. Ele criou uma outra língua. Existe um dicionário dessa grossura, só do Guimarães Rosa. Dessa grossura. De tanta palavra que ele inventou. Então, ele faz um artesanato linguístico que mistura várias origens, tá certo? De palavras. Então, ele faz o chamado regionalismo universal. Apesar de estar lá no norte de Minas, ele tá falando do mundo inteiro. O que acontece ali, serve pra tudo. Ele tá, então, entre o real e o mágico. Vamos entender isso? Porque a gente chama isso de sertão mítico. Ou, atenção, mítico é diferente de místico. Místico trabalha com mistério. Guimarães Rosa trabalha com mitos. Mitos são aquelas estruturas mentais que vêm lá dos tempos imemoriáveis. Lá dos tempos muito antigos, tá certo? É com isso que ele quer trabalhar. Por isso que é universal. Porque atinge qualquer ser humano. Numa época que existia... Anterior existia religião, partido político, time de futebol. O que nos une... Qualquer ser humano. Tem assuntos que tocam qualquer ser humano. Que são os mitos. São as estruturas que tentam explicar o mundo pra gente. Tudo bem? Olha lá. Então, apesar de o sertão dele não ser o nordeste, ser o norte de Minas, um pedacinho da Bahia, só um pedacinho da Bahia, tá certo? O sertão dele é universal. Ele vai além dos limites geográficos. Tá certo? Ele serve do homem sertanejo pro homem espécie humana. Tudo bem? Olha lá. E quem são os personagens desses nove contos? Quem que ele gosta mais? Ele gosta de criança. Ele gosta de velho. Ele gosta de animais, de loucos. Ele gosta de todo mundo que tá fora de uma lógica burguesa, capitalista, urbana, universitária, racional, ocidental, cartesiana. Resumindo, você jamais seria um personagem do Guimarães Rosa. Porque você é urbano, mora em Curitiba, você é um pré-universitário, você é racional, você não se interessa pra ele. Por quê? Porque a gente que tem... Que bebê? A gente, em geral, associa cegueira à escuridão. Mas excesso de luz também cega. E você tem excesso de luz na sua cara, hoje. Tá certo? Tem que ler jornal, tem que ler revista, tem que acompanhar notícias, tem que ler as apostilas do seu cursinho. É tanta luz na sua cara que você perde aquilo que é da intuição que a criança tem, que o idoso tem, que os bichos têm. Tá certo ou não? Eles têm um outro tipo de raciocínio que não foi contaminado pela lógica ocidental, racional, cartesiana, etc. Tem coisas que escapam da lógica. Se eu pedir pra cada uptime contar uma historinha maluca, cabeluda, que já ouviu, presenciou ou conhece, você ficaria espantado. Mas tem coisas que a gente não conta pra ninguém. Por quê? Porque não tem lógica. Porque ficaria vergonhoso pra nós. Então, se você tem vergonha de contar suas histórias cabeludas, não serve pro Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é causa da intuição, dessa coisa ingênua pura que a criança tem. Por isso que ele gosta de criança, velho, animal, louco, sertanejo. Tá certo? Muito bem. Quais são os principais temas desses nove contos? Primeiro, a palavra. A palavra tem força. Então, vamos lá, meninos? Então, de mítico é diferente de místico. Existe uma crença mítica de que tem certas palavras que você não deve falar. Vamos dar um exemplo? Tá na Bíblia, né? Que não se deve chamar o santo nome de Deus em vão. Então, você não fala my God em inglês. Você fala my gosh ou my goodness. No Brasil, tem uma coisa parecida. A gente tenta evitar diabo. Você fala diacho. Diacho. Porque se você fala diabo, o que o pessoal antigo acredita? É que você tá invocando. Que você tá chamando. Ai, que você para. Para de besteira, vai. Pois então. Aí você vai virar um empresário. Vai virar um grande profissional. E vai fazer um curso de neurolinguística. Aí vai pagar 3 mil reais pra fazer um curso. Pra aprender que você não pode falar não. Tem que falar contrário de sim. Você não pode falar azar. Tem que falar falta de sorte. Porque senão você atrai coisas ruins pra você. Você paga 3 mil reais pra fazer uma coisa que a sua avó já sabia. Tem palavra que a gente não diz. Porque a palavra tem força. E é por isso que o Guimarães Voz gosta de genealogismos. Porque se a palavra tem força. E ele inventa a palavra. A palavra vem com força total. Concorda comigo, não? Ou vamos pegar o palavrão. Tem palavrão que a gente já usou tanto. Usou tanto. Usou tanto. Usou tanto. Que perdeu a força. Concorda comigo, não? Pega lá em inglês. Fuck mother. Fuck day. Fuck life. Fuck. Fuck. Não tem mais força nenhuma. Agora você fala pra pessoa. Você é um energúmero. Já vem junto até uma... Amigo, não. Já vem um soco. Vem um vento junto com a palavra. Então quando ele inventa palavras. É porque ele acredita que a palavra tem força. Se ele é o primeiro que fala a palavra. Que usa a palavra. A palavra vem com potência total. Concorda? Olha lá. Haveria dois saberes. Tem o saber letrado. E o saber, né? Que é popular. Tradicional. Do povo. Por isso que um homem que é médico. Que é um médico. Diplomata. Que fala oito línguas. Vai ouvir um homem do campo falar. Se ele quer tudo isso. Para pra ouvir uma pessoa humilde. Por que a gente que não é nada. Mas tem arrogância de desprezar uma pessoa mais humilde. Fica aí a pergunta pra você. Tá bom? A questão da honra sertaneja. Nós que somos humanos não entendemos. Existe uma lógica de honra no sertão. Três coisas básicas. Um. Você nunca pode atacar a pessoa com covardia. É sempre pela frente. Dois. Sempre com a mesma arma. Tá na mão. Vai na mão. Tá com faca na faca. Tá com revólver no revólver. E três. Só eu posso limpar a minha honra. Eu só posso limpar a honra de uma pessoa se ela morreu. Senão é você que tem a responsabilidade de limpar a sua honra. Isso é um conjunto de regras da honra certamente que vai ser importante pra vários contos. Tá bom? E a ideia da travessia. Quem vai ler vai perceber isso. Os nove contos do Sagarena se resolvem na estrada. Porque o mais importante, bebê. Vamos de novo. Da onde eu vim. Pra onde eu vou. Nasci ou já nasci. Morreu ou vou. O mais importante é o caminho. É a travessia. Nos nove contos do Sagarena, todos os nove são solucionados na estrada. Vamos pegar o Gusto Matraga? Ele tá morrendo dentro de casa com o Joãozinho bebê. Os dois saem pra morrer na rua. Porque o importante é o caminho que você faz. Todo mundo que tá... Você vai ser médico. Você vai ser diplomata. Você vai ser engenheiro naval. Você vai ser o oficial da polícia militar. Só não vai ser se desistir. Então, o resultado final a gente já conhece. Você vai ser médico. O mais importante é o caminho que você tá traçando. Deve entender? Tá bom? Em geral, quando cai, são esses aqui. Mas, de novo, o Federal do Paraná é maravilhosa. A lista é sensacional. A prova é chatinha. Às vezes, eles perguntam assim. Qual é o conto que tá em terceira pessoa? Qual é o conto que tá em primeira pessoa? Tudo bem? Então, vamos lá? Só um doc. Um top dos nove contos só tem dois em primeira pessoa. São Marcos e Minha Gente. Minha Gente, já tá na óbvio, né? E São Marcos. São os únicos. Todos os outros têm terceira pessoa. Ô, mandada aí Guimarães Rosa. Que tem essa profundidade tão bonita. Pra perguntar quem é que tá em primeira pessoa e terceira pessoa. Decorepinha, memória. Infelizmente, de novo. Todos os elogios ao Federal do Paraná. A lista, a banca que escolheu a lista é sensacional a lista. Mas a prova é bem questionável e criticável. Tá bom? Vamos lá. Já foi três, hein? Faltam só cinco. Aguentando aí. Próximo. O Uruguai. Só vou ver aqui pra controlar o tempo. Vamos lá? Uruguai. Uruguai é um poema. É um longo poema épico. Tá certo? Épico, joga pro herói. Vamos lembrar? A literatura tem três gêneros. O lírico, que é a poesia. O épico, que é o heróico. E o dramático, que é o teatro. Tá certo? Então, você já sabe. Se é poesia, tem que saber métrica. Tem que aprender a metrificar. Por quê? Porque este livro aqui tem um rigor métrico importante. Primeiro, vamos situar o livro. Basílio da Gama tá no século XVIII. Se é XVIII, é 1700 e alguma coisa. Brasileiro. O que aconteceu? Ele estudou com a Companhia de Jesus. Pra quem não conhece a Companhia de Jesus, são os padres jesuítas. Só um minutinho. Sou filho de Deus, né? Os padres jesuítas, pra quem não se recorda, foi aquela companhia criada pela igreja pra catequizar os índios. Que durante um bom tempo, o povo adorava os padres jesuítas. Legal. São aliados do rei. São aliados do papa. Que gente boa. Só que chegou uma hora que vai ter um problema com os que compreendem Jesus. Sobretudo com o Marquês de Pombal. Então a gente tá num período histórico importante. Vamos aproveitar? Se fizer um bom curso de literatura, ganha de revisão um curso de história. Nós estamos num período pombalino, do Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal vai expulsar de Portugal e das colônias, o Brasil da colônia, todos os jesuítas. Porque ele considera que Portugal tá atrás. O Marquês de Pombal era um déspota esclarecido. Como ele era um déspota esclarecido, Rousseau, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Voltaire, ele tinha cultura. E ele achava que Portugal tava atrasado, comparado com a Itália, com a Alemanha, com a França. E aí ele vai jogar nas costas de quem a culpa do atraso? Dos padres jesuítas. Porque eram eles que controlavam a educação portuguesa. Então, se Portugal está atrasado, a culpa é da educação. E quem controla a educação? Os jesuítas. Então ele vai atacar os jesuítas. E como o Brasil da Gama estudou com os jesuítas, em Roma, ele vai ser preso em Portugal. O que ele faz então? Olha que virada. De aluno e devoto dos jesuítas, ele vai começar a atacar os jesuítas. Inimigo. Aí ele dedicou o Uruguai, tá certo? Vai ser dedicado pro irmão do Marquês de Pombal. E aí quem é que é o grande vilão desse livro? Um jesuíta. Então, porque nós estamos no período combalino. E o Marquês de Pombal vai expulsar de Portugal e das colônias os padres jesuítas. Brasil da Gama foi preso porque estudou com os jesuítas. E pra virar o jogo, a seu favor, vai escrever esse livro atacando os jesuítas. Ficou claro, meus queridos? Tudo bem? Muito bem. As missões dos padres jesuítas, ali no Rio Grande do Sul. São Miguel das Missões, né? A gente tem aquela região ali que tem muitas, né? São Pedro das Missões, que pega Paraguai, Brasil, Argentina. E ali então vai ter uma confusão com os jesuítas, que é o Tratado de Madri. É nesse momento histórico que o livro se passa. O Uruguai. Mas o que é o Uruguai? É o Rio Uruguai. Que também era chamado de Uruguai na época. Tá bom? Muito bem. É uma epopeia. Epopeia é uma épica, né? Então, o que é uma épica? Tem que ter um herói. E além de ter um herói, tem o rigor formal. Porque eu estou no arcadismo. O arcadismo também é chamado de neoclassicismo. Então eles são clássicos, tem rigor formal. Você lembra? No Morte e Vida Severino, dava sete. De ponta a ponta. Nesse aqui vai dar dez. Se eu fizer a métrica, dá dez. São mil trezentos e setenta e sete versos que dão dez. De ponta a ponta. Palmas pro Vasile da Gama. Trabalho louco. Você concorda mesmo? Olha lá. E os versos são brancos. Não tem rima. Muito bem. O que eu quero que você guarde quando você for ler? O que você precisa conhecer? Que pontos históricos você tem que... Então, antes de ler o Uruguai, você vai ler sobre Marquês de Poal, sobre o Tratado de Madrid, sobre as missões, as reduções jesuíticas no sul do Brasil. Tá certo? Olha lá. O que mais que você vai ter que aprender? Que tem uma hora que ele fala da Veneza Gaúcha. Qual que é a Veneza Gaúcha? É porque o rio Uruguai, ele transborda muito. Então, como ele invade as... Tem muita questão de água ali. Lembra a Veneza. Por isso que ali, aquela região, é a Veneza Gaúcha. Tá certo? Aí, meninos, é claro, né? Como ele é clássico, ele vai citar Tebas, vai falar de Roma, vai falar de mitos gregos. Tá certo? Não. Porque é uma escola neoclássica. E todo clássico fala da cultura greco-romana. Tudo bem? E mais fala de índio. Vamos lá. Isso é importante pra nós. Momentinho, Enem. A gente, em geral, pensa no índio, no romantismo. Mas índio já começou aqui, nessa escola, no arcadismo. Tá certo? Tem o Caramuru e tem o Uruguai. As duas obras que falam de índio. Então, aqui ele fala de muito índio. Olha, Cacã, Lindóia, Caetutu, Tanajura, Pindó. Tem um monte de índio. E ele fica assim, no meio do caminho. Porque, veja, esta obra, ele é portador da visão de mundo da metrópole. Ele tá defendendo a visão de mundo do Marquês de Pombal. Então, o que acontece? Ele fica ali. De um lado, né? Coitadinho dos índios. Oh, meu Deus. Vocês são escravos dos jesuítas. Os jesuítas abusam de vocês. Os jesuítas são os monstros. Mas eles vão sair de um monstro pra cair em outro. Concorda, amigo? Eles vão sair da mão dos jesuítas pra cair na mão dos portugueses e dos espanhóis. Mas é a visão que ele tem. Então, tem uma certa coisa de heroísmo dos índios. São guerreiros. Eles são altivos. Eles têm um certo orgulho. Mas, por outro lado, tem a sublivro e a visão da metrópole, do Brão. Coitadinho dos índios. Os jesuítas estão abusando deles. Viraram escravo dos jesuítas. Porque o jesuíta é mau. Como diz o Marquês de Pombal. Mas, daí, quando eles saírem da mão dos jesuítas, vão cair na mão dos portugueses e dos espanhóis. Uh, grande, né? Trocou seis por meia dúzia. Concorda? Olha lá. A grande personagem desse livro. É uma índia chamada Lindóia. E, uma hora, ela vai ter um sonho. E, nesse sonho, ela vai ver que vai ter um terremoto terrível que vai destruir Lisboa. Porque a obra se passa antes da época que está sendo publicada. O livro é do século XVIII. Mas, a história se passa antes. O que acontece? Ela vai sonhar que vai ter um grande terremoto em Lisboa. Que teve mesmo. Em 1755. E que vai surgir um Atlante luso. Vai surgir o Atlante, aquele cara que tinha na figura da Grécia Antiga, que carregava o mundo nas costas. Vai ter alguém que vai reerguer Lisboa. E quem que é o Atlante luso? Quem é que reergueu Lisboa? O Marquês de Pombal. Então, meninos, vamos de novo. Antes de ver o Uruguai, vai ler sobre o Tratado de Madri. Vai ler sobre reduções jesuíticas. Vai ler sobre... Tá certo? O Marquês de Pombal, o período Pombalino. O Marquês de Pombal que expulsou jesuítas, que reconstruiu Lisboa. São as grandes feitas do Marquês de Pombal. Você vai lá em Lisboa, tudo é Marquês de Pombal. Avenida Marquês de Pombal, o Praça do Marquês de Pombal. Tem um monte de homenagem para ele porque ele foi o grande político português. Porque reconstruiu Lisboa inteira, que foi destruída por um terremoto e por um marimoto. Tá certo? Muito bem. E aí, a grande cena do Uruguai, eu não vou contar para não estragar, mas vai acontecer uma tragédia depois que eu lendo olha. Tá bom? Próximo livro? Vamos lá? O Últimos Cantos de Gonçalves Dias, grande poeta brasileiro da primeira geração romântica brasileira. Dá uma olhadinha no nosso querido Gonçalves Dias. Muito bem. Vamos lembrar do romantismo? Marcelo, eu odeio você, eu odeio literatura. Só vou estudar três escolas literárias, não enche o meu saco. Se alguém me dissesse isso, quais são as três escolas mais importantes? Romantismo, realismo e modernismo. São as três escolas mais importantes. E o romantismo é importante por quê? Porque o romantismo, certo? Vai ser um momento histórico importante porque vai coincidir com a independência do Brasil. Tudo bem? E aí surge uma pergunta. Qual é a identidade nacional brasileira? 6 de setembro de 1822. Sou português. Da colônia, mas sou português. 7 de setembro de 1822. Sou brasileiro. Eu dormi português e acordei brasileiro. Eu preciso rapidamente achar alguma coisa que seja símbolo do Brasil. E quem virou o nosso símbolo? O índio. Ai, Marcelo, que coisa mais linda, Marcelo. O nosso índio, bebê. Mas vai ser o nosso índio? Vai ser o Guarani? Vai ser o Tupi? Vai ser o Craô? Vai ser o Cinta Larga? Vai ser o Chavante? Não vai ser, né? Vai ser o índio medieval. Vai ser o índio idealizado. Esse é o índio deles. Está vendo? Não é o índio... Tem um livro chamado Guarani que tem uma cena que o Peri agarra uma palmeira e arranca a árvore do chão com raiz e tudo. Ele é um X-Men. Está certo? Do século do Brasil Império. Concorda comigo ou não? É um X-Men. Brasil Colônia, desculpa. Concorda? Então, na verdade, esse é o índio deles. Não é o índio normal. É um índio idealizado. Quase um cavaleiro medieval. Tudo bem? Então, Gonçalves Dias, a outra coisa que vira o nosso símbolo. O que nós tínhamos que os portugueses não tinham para virar símbolo? O índio e a natureza. A gente tem o orgulho da natureza brasileira. A gente fala que Deus é brasileiro. Aqui não tem maremota, não tem tufão, não tem... Em se jogando a semente, em se jogando a semente, tudo dá. Em se plantando, tudo dá. Então, a natureza brasileira... Minha terra, tem palmeiras, onde canto, sabe? Aqui também é um poema do Gonçalves Dias, mas que não está nesse livro. Tá bom? Mas a natureza exuberante e os índios viram símbolos nacionais. Ele está na primeira geração modernista. Então, lá, meninos, quando tem três gerações, a primeira está ligada na escola anterior, a segunda é atipicamente na escola e a terceira chama a próxima. Se ele é da primeira geração, ele ainda está preso no anterior, que é o arcadismo. Então, olha que interessante. Olha que movimento interessante. O Alindóia, lá no Naguai, ela vai morrer por amor. Morrer por amor não é coisa árcade, já é romântica. Já está anunciando o romantismo. E este aqui já é romântico, mas ele ainda está preso a coisa do arcadismo. Então, uma das coisas que ele tem no arcadismo é a forma, é a métrica. Então, os poemas são metrificados. Cabe a você aqui trazer a métrica para descobrir qual é a métrica de cada poema. Tudo bem? Muito bem. São três livros, são três partes, esses últimos cantos do que eu falo de dias. Vou ser bem sincero para você. A grande chance de cair o livro mais famoso é o primeiro, que é onde estão os poemas indianistas dele. Então, eu queria falar de três para você rapidinho, das poesias americanas. O primeiro é o gigante de pedra. É uma lenda que existe no Rio de Janeiro porque existe um gigante deitado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é formado por um gigante. Está certo? Porque todos os navegadores que chegavam ao Brasil viam essa imagem aqui. Quando você está chegando ao Rio de Janeiro, pelo mar, é essa imagem que você vê. Olha aqui. O rosto dele. Está certo? Aqui é o corpo e o pé. O pão de açúcar é o pé. Está vendo? Teria um gigante deitado. E aqui, justamente aqui, onde é o rosto, é a pedra da gávea. Em que parece que tem o mesmo homem, um rosto ali. Uma lenda que tem um gigante deitado no Rio de Janeiro que um dia ele vai levantar. Tudo bem? Então, esse é o poema famoso. Outro poema famoso dele, e olha que interessante, como ele é romântico, ele está livre. Então, aqui nesse poema ele usa duas métricas. Ele usa o onze e o sete. Tem versos de onze e versos de sete. Onze e sete. Onze e sete. Porque o romântico já é um pouco mais livre do que... Porque ele tem coisas no arcadismo, mas já é romântico. Ele tem uma liberdade maior. Ele usa a métrica, mas misturada. Tudo bem? Olha lá. O outro poema famosíssimo desse livro é o Jucapirama. É um velho que vai reunir os meninos, os curumins da sua tribo e fala assim, meninos, eu vi. É a frase famosíssima. Meninos, eu vi. Porque os índios transmitem oralmente as suas tradições. E vai contar, então, a história de um índio de uma tribo inimiga que foi preso e que prefere morrer a perder a sua honra. Ou alguém que prefere morrer do que perder a sua honra parece um cavaleiro medieval. Concorda comigo ou não? E aí é interessante explicar por que ele é famoso. Porque eu falei para você que obra de arte boa é quando a forma conversa com o conteúdo. E esse poema aqui tem o ritmo dos tambores chamando para a guerra. Do choraste em presença da morte, da presença de estranho choraste, não descende... Do choraste em presença da morte, da presença de estranho choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Passa tudo, descendente maldito, de uma tribo, de bravos guerreiros, está chamando para a guerra. É o ritmo do tambor. Porque a forma está conversando com o conteúdo. Outro poema famosíssimo desse aqui é Marabá. Que não é índia, está em primeira pessoa, está certo? É alvo meu rosto da alvura dos lírios. Porque lembra que na poesia eu tenho o eu lírico. E o eu lírico não tem nada a ver com o poeta. Eu, Marcelo, sou solteiro, não tenho filhos, estou bem de saúde. Nada me proíbe de fazer um poema para os meus filhos, para minha esposa cuidar dos meus filhos que estou morrendo de câncer. Uma coisa sou eu, outra coisa que eu escrevo. Eu lírico não é o poeta. E aqui vai ser uma índia que é o eu lírico. Está certo? E ela está chorando as pitangas por quê? Porque ela não consegue namorar. Porque na tribo dela eu acho ela feia. E por que ela é feia? Porque a mãe dela transou com branco. E ela nasceu loira do cabelo cacheado com os olhos azuis. Oi? Produção? Oi? Resumindo, olha aqui. Esse é um quadro famosíssimo. Essa é, tá? Querida Marabá. Eu duvido que de 0 a 20 na sua área você parecesse índio. Mas esse é o índio romântico. Todo mundo fala aqui nossa, os românticos estão elogiando os índios. Esse é o índio. Índio pra eles é o europeu pelado. Tá bom? Sim? É interessante isso, né? Ela não consegue arrumar casamento porque ela é mestiça. De branco com índio. E aí tem um pouco do Gonçalves Dias. Porque o Gonçalves Dias dedicou esse livro pra um rapaz cuja irmã ele queria casar. Com cuja irmã ele queria casar. Então, ele queria casar com a moça e dedicou o livro pro irmão dessa moça. mas a família da moça não aceitava o casamento. Porque o Gonçalves Dias ele era mestiço. A mãe dele, o pai dele era portuguesa mas a mãe era misturada de negra com índio. Então ela não aceitava. Tá certo ou não? Tudo bem? Interessante, né? Lima Barreto colocou sua vida disfarçada na obra e aqui o Gonçalves Dias coloca sua vida disfarçada na obra também. Tá bom? Muito bem. Meninos, vamos parar aqui um minutinho? Pensar um pouquinho? Qual um dos grandes temas da arte? Não existe verdade absoluta. Só existe verdade relativa. Não existe verdade absoluta. Só existe verdade relativa. Então presta bem atenção no último, Marcelo. Qual que é o grande dilema? Qual que é o grande enigma da nossa literatura? Se a Capitú traiu ou não traiu? Você nunca vai saber. Por que você nunca vai saber? Porque o Machado não quer que você saiba. Porque o objetivo do livro não é saber se a Capitú traiu ou não traiu. É você entender que não tem verdade. Não existe verdade. Porque você só conhece a versão do Bentinho. Você não conhece a versão da Capitú. Então quando você fala assim a Capitú não traiu porque não tem prova. Essa não é a resposta. A resposta é a Capitú não traiu porque eu não sei dizer se ela traiu porque só tem a versão do Bentinho. Para você saber a verdade tem que ter duas versões. E isso é uma das grandes questões da literatura moderna. Modernista. Contemporânea, sobretudo. E aí nós vamos ter dois livros contemporâneos de dois autores que estão vivos. Parabéns para o Federal do Paraná que está pegando autores que estão vivos. O primeiro deles é o relato de um certo oriente. Milton Ratum é um grande escritor brasileiro. Tem poucas obras ainda mas é um grande que com certeza vai entrar para a história da literatura. E o que é interessante do Milton Ratum ele vem pegar sempre eu estou sincero não sabia foi aprender por causa dele que existe uma forte colônia libanesa em Manaus. Então os livros dele em geral se passam no norte do Brasil que é legal para nós sair dessa perspectiva sempre Rio se é Rio, São Paulo ou Sul a gente vai lá para o norte do Brasil e falar então de uma colônia libanesa que tem em Manaus. e aí esse livro o que é interessante? Lembra? O que os libaneses podem fazer em Manaus? Lembra do ciclo da borracha? Se você estudar bem literatura ganha de brinde uma revisão de história. Tem amigo do ciclo da borracha. E aí nós vamos ter uma moça narradora, uma moça na verdade são três narradores e essa moça está voltando para casa e ela vai voltar para casa e vai se lembrar de coisas que se passaram 20 anos antes. Ela é adotada. Ela foi adotada por uma família libanesa que tem quatro filhos está certo? O que acontece? E aí tem a matriarca dessa família que se chama Emily. Está bem? Ou Emily. E a Emily está certo? Porque em geral os libaneses falam francês a Emily que é a matriarca teve quatro filhos. Dois são duas pestes tão ruins que nem o nome deles o livro fala. Porque a família se nega a falar o nome deles. Lembra aquela ideia de que você vai chamar você chama coisa ruim? Então eles não falam o nome dos dois. Tem uma menina que vai ser mãe solteira e a filha dela vai nascer surda muda e tem um rapaz que é bem legal. Então o que acontece? E eles têm uma loja que se chama A Parisiense e essa família muito legal adotou duas crianças. A narradora primeira e para quem ela está escrevendo porque ela está escrevendo para um irmão que é adotado também que mora na Espanha. O que acontece? São três narradores. Então não tem um momento que essa moça que não tem nome que eu não falo o nome vai ser narradora. Vai ter um momento que o narrador vai ser o Raquim que é o filho amado da mãe. Tá certo? E vai ter um jornalista chamado Donner. O que eu acho interessante que são três narradores. A narradora que não tem nome que é a principal ela é uma jornalista porque ela vai gravar inclusive. Ela tem um gravador. Então a função dele é como se fosse uma jornalista. O Donner ele é um estrangeiro e ele é fotógrafo. Então a apresentação dele é mais imagética. E o Raquim vai ser como se fosse um detetive para tentar descobrir o que, Marcelo? Descobrir o óbvio, né gente? Toda família tem esqueletos nos armários. Toda família esqueleto nos armários. Isso é uma expressão antiga. Você sabe do que eu estou falando. Aqueles encontros de Natal. De jantar de Natal. Tio começa a beber outro tio começa a beber aí alguém lembra de uma dívida antiga que alguém teve aí tem aquele primo que é homossexual que ninguém fala todo mundo sabe mas ninguém fala o primo chega com um amigo para jantar no Natal mas ninguém fala nada aí tem aquele outro tio que é alcoólatra ou foi colocado numa clínica porque tinha problemas com drogas toda família tem esqueleto no armário e esse livro vai mostrar então que essa família está ruindo porque os esqueletos estão saindo. Então os irmãos que são ruins estão ruins que ninguém fala o nome dos dois a filha que foi mãe solteira muito jovem que o pai detesta ela por causa disso para piorar essa filha nasce sorda muda todos os esqueletos da família vão sair durante o livro. Tudo bem? E é interessante porque esse livro nos ajudou a pensar também não só que não existe uma verdade porque a moça está tentando descobrir qual é a verdade dessa família e cada um tem um ponto de vista mas também a questão da memória porque a memória é importantíssima depois que passa tudo vira verdade inclusive as mentiras a memória é danadinha até as mentiras viram verdades você tinha um namorado ou uma namorada inventou uma mentira lá atrás faz tantos anos que hoje em dia você não lembra mais se aconteceu se não aconteceu e vamos ser sinceros se você mentiu aconteceu então virou verdade a memória a memória ele embanana tudo e aí por isso que é difícil descobrir o que é verdade o que é verdade se até a nossa memória nos trai o que é verdade por isso que a gente tem que ser um pouquinho mais generoso e empático com as pessoas todo mundo erra todo mundo é vulnerável todo mundo ninguém é sua virtude todo mundo faz cagada nessa vida todo mundo faz merda nessa vida devo entender sejemos menas sejemos menas parênteses pra ninguém sair falando eu sei que está errado estou forçando a barra obrigado com licença até logo vamos lá e aí é interessante aqui uma família libanesa tem muita coisa da oralidade e aí me lembra claro né qual é uma das grandes histórias do mundo árabe as mil imanoites contar histórias e contar histórias e contar histórias e contar histórias aprender a partir de relatos orais tudo bem outro livro interessante que vai discutir então a questão da verdade vai ser a próxima obra que é Nove Noites meninas eu sou sincero não é uma obra que eu mais gosto da vida mas também já vou te dando um toque é uma obra interessante porque na verdade é uma reflexão então não precisa perguntar muito com a história é a reflexão qual é a reflexão está vendo aqui isso aqui é uma foto real obviamente esse aqui é o Bernardo Carvalho que foi mesmo o pai dele tinha uma fazenda na região lá centro-oeste do Brasil quando era criança ele foi para o Ximbú conhecer os índios e ele Bernardo Carvalho já adulto carioca leu estava lendo um jornal um dia e leu uma notícia só um parágrafo de uma notícia que tinha tido um antropólogo americano que veio para o Brasil falar com os índios e se suicidou ele ficou tão curioso com aquilo que ele começou a fazer ele levou anos pesquisando mandou cartas para parentes foi pesquisar em bibliotecas de documentos nos Estados Unidos na universidade onde o cara trabalhava e estudava no arquivo histórico brasileiro ele ficou anos levantando documentos e não consegue chegar à seguinte conclusão por que que esse rapaz se matou aos 27 anos então aqui é uma mistura de ficção com realidade porque aconteceu o mesmo então existiu mesmo esse antropólogo ele veio mesmo para o Brasil ele realmente se matou mas ninguém consegue chegar na conclusão por que que ele se matou então olha lá que interessante aqui ó o Blue L. Quain que se matou em 1939 e aí por que chama Nove Noites porque nós vamos ter dois narradores nesse livro então é interessante isso né você vê de contar de duas perspectivas por que porque a grande questão da arte da literatura da arte é não existe verdade absoluta dois carros bateram quem tá nesse carro acha uma coisa quem tá nesse acha outro quem viu o acidente daí viu um quem viu daqui viu outro quem viu em cima do prédio viu outro qual é a verdade desse acidente tem que juntar os cinco para saber qual é a verdade então nós vamos ter dois narradores aqui um é o jornalista que foi fazer a pesquisa e o outro é um personagem que existiu mas que é ficção também por que? porque é um tal de Manuel que existiu mesmo mas se na vida real era barbeiro no livro Vira Engenheiro então o autor já tá te dando um toque não leia esse livro como verdade não é um documento jornalístico isso aqui é uma ficção mesmo que seja baseado na vida real olha lá então vai falar de antropologia nós vamos aprender coisas sobre os índios vai falar sobre história o período do Getúlio Vargas porque foi o Getúlio que trouxe pra cá os antropólogos porque ele queria vencer mais o Brasil Profundo lembra do Brasil Profundo? a gente começou nosso encontro falando de Brasil Oficial e Brasil Profundo o Getúlio queria conhecer o Brasil Profundo e vai trazer antropólogos estrangeiros pra estudar os índios a literatura o jornalismo muito bem a política de turismo era você ir lá conhecer os índios e aí esse antropólogo americano veio pra cá jovenzinho 27 anos pra conhecer o povo craú esse é o povo craú que na época era Maranhão hoje é Tocantins é onde é o Tocantins hoje mas na época era Maranhão tá certo? e aí o que acontece? nós vamos ter ele vai conhecer vamos ter uma desconstrução do que é o índio olha que interessante eles podem fazer uma relação entre o índio do Gonçalves Dias ou a Lindóia que prefere morrer do que casar com quem não quer com esse índio aqui porque vai mostrar que os índios bebem que os índios pedem dinheiro que os índios têm defeitos também porque também o índio não é um poço de virtude né? tá certo? nossos irmãos indígenas também têm defeitos como qualquer ser humano tem muito bem e aí aqui nos dois narradores o primeiro tá no presente tá certo? que é esse jornalista que fez a pesquisa tá tentando descobrir então ele vai entrevistar um monte de gente pesquisar e nós vamos ter lá nos anos 30 o tal do engenheiro que na época era barbeiro chamado Manuel Perna que teria conhecido o Boel Quinn durante nove noites a noite que ele chegou outras sete noites que ele foi lá pra conversar com ele porque ele ficava na tribo quando ele vinha pra cidade comprar alguma coisa ia ao correio pegar o correio ficava na casa desse rapaz desse Manuel Perna e a nona noite em que ele anterior à morte dele ao suicídio então são nove noites que eles se conheceram tá certo ou não? e aí esse rapaz que se matou teria escrito algumas cartas e efetivamente ele escreveu chegou a carta pra mãe dele da mulher que era responsável dele aqui no Brasil pelo governo brasileiro ele mandou algumas cartas mas algumas cartas se extraviaram então o autor o Bernardo Carvalho está tentando inventar uma das cartas que teria sumido que seria a carta que ele teria escrito pra esse rapaz aqui tá certo? bem? isso é pra você quando você vier então o Manuel Pena tá tentando contar pra nós isso é pra você todas as cartas o trecho dele sempre começa assim isso é pra quando você vier como é que você quer um ou outro no texto? o itálico quando tá itálico é o Manuel Pena quando tá a letra normal né? quando né? você tem uma letra normal é o nosso amigo o narrador do Bernardo Carvalho tá bom? muito bem aí você fica na dúvida porque gente o final é muito estranho você acaba não descobrindo nada já vou te avisando fica na decepção você não descobre qual foi o motivo que o Bernardo Carvalho se matou bem? não tem solução não tem explicação bem? mas qual é o convite do Bernardo Carvalho? porque na vida a gente não tem toda explicação vamos aceitar? você nunca vai dar conta de tudo que te cerca parece que tem alguma coisa que às vezes é maior do que você ou falta você você não tem todas as condicionantes na sua mão sempre vai faltar alguma coisa você nunca vai ter 100% de certeza de nada nessa vida nunca bem? pera lá e além disso ele quer frustrar você e por que ele quer te frustrar? pra mostrar pra você por que você tá frustrado? porque você é aquele leitorzinho que quer saber o final será aquela gente doida que você não consegue assistir um filme no final ai lá 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 de novo como se fosse o mais importante final de um filme ou de uma série o legal é a estrada lembra do Guimarães Rosa? o gostoso é a travessia tem uma série que eu amo chamada Origins of the New Black também não? se alguém me contasse a final eu não tava nem aí porque o mais importante foram os 7 anos que eu acompanhei a série não é o final são 7 anos todo mundo ficou decepcionado com o final do aquela série que tinha do dragão como é que chama? é Game of Thrones todo mundo ficou frustrado com o final do Game of Thrones bem? mas por que você ficou frustrado? não foram anos legais acompanhando a série? o importante não é o final é o caminho então na verdade esse livro é um convite pra você refletir porque a história oficial como diz José Saramago é a história acreditada ou que a pessoa que escreve história com H maiús quando também não escreve com seus interesses e não manipula a história o que é verdade? não existência com a ciência até o programa jornalístico o programa do Datena é uma ficção ele entrevista quem ele quer ele edita a entrevista aí ele passa repete de novo nada é real a única sabe o que é vida real, bebê? se alguém tiver com fome aí com uma unha encravada ou com uma diarreia isso é vida real o resto tudo é ficção tudo é uma ficção o nosso amor a gente inventa pra se distrair o seu amor é uma mentira que a minha vaidade quer a gente inventou o amor antigamente lá nos tempos imemoriáveis olhava pra uma moça achava que era uma boa parideira pegava pro cabelo jogava no chão fazia um filhote como era muito violenta a gente inventou uma história chamada amor tudo é ficção esse é o convite do livro Nove Noites e o último livro pra gente terminar quanto tempo já deu aí? por favor deu uma horinha terminando? Aloysio Azevedo nosso último livro mas por que eu deixei ele por último? porque tem muito a ver com o Nove Noites porque também é baseado num fato real tudo bem? vamos lá meninos então o livro guarda essa data 1884 tu antes tá? libertação dos escravos concorda? 1888 tu antes da programação da república 1888 você precisa situar os livros na história dentro da história porque se eu preciso dar bem a literatura eu ganho uma revisão de história certinho? então esse livro é anterior à proclamação da república anterior à libertação dos escravos e nós vamos ter então aqui tá certo? um livro realista naturalista e todo mundo sabe o livro realista é combativo é um livro engajado é um livro de transformação social tá certo? que quer mudar as coisas e aí vai ter o tal do Darwin o que diz o Darwin? o Darwinismo social o Darwin não disse que só sobrevive os mais aptos quem tá mais apto a viver numa sociedade assim ó de aparência? quem é verdadeiro sincero coração bom e puro ou quem é mau caráter descarado e calhorda? quem é mau caráter descarado e calhorda? basta ler Clara dos Anjos tá certo? então o que acontece? pega o livro realista naturalista começa a ler quem é o personagem mais bonzinho mais ingênuo? achou? até o final do livro ele se dana quem é o personagem mais desgraçado? achou? até o final do livro ele se dá bem não é que o escritor concorda com isso ele tá denunciando isso tá certo? do jeito que a sociedade está organizada é assim que funciona e aí ele não é só ele é realista naturalista a Luísa Zevedo vai ser naturalista e aí o que acontece? o naturalismo tem algumas coisas óbvias né? comparar as pessoas com animais já vou mostrar uma cena se eu sou um animal eu sou movido pelos meus instintos um dos mais fortes é a sexualidade é o apelo sexual então o livro da Tronice Regional tem muita cena de sexo tá certo? o sexo meio animalismo meio agrutalhado muita doença muita doença muita doença esquece isso aqui ó é muita doença o espaço coletivo o curtício coletivo o casa de pensão coletivo o ateneu o colégio interno coletivo sempre com espaços coletivos porque na coletividade eu né? mostro quem eu sou mesmo tá certo? e o determinismo do meio da raça e do momento histórico são três né? coisas que determinariam sua vida neste livro é o meio ele vai descrever essa casa de pensão como um lugar promíscuo então vai gerar pessoas promíscuas porque o meio influenciaria a sua vida isso é uma tese né? de um rapaz chamado Hipólite Tên muito bem sei lá bebê uma raiva negra um desespero surdo e profundo entraram ali no corpo que nem um bando de corvos olha lá o livro esse é um animal tá bem? a Luísa Zever então escreveu esse livro como se fosse um cientista então ele vai dar assim como um detetive né? esmiuça vamos pegar o cortiço ele só escreveu o cortiço porque ele foi morar no cortiço ele só fala do que ele conhece ele só pode escrever esse livro porque é baseado num fato real e que fato real que é esse? essa casa de pensão que ele deteste de piano pra sustentar os dois filhos ela comprou uma casa maior e começou a alugar os quartos pra jovens e aí foram morar na casa dela dois rapazes estudantes que estudavam pro filho dela engenharia e ela tinha uma filha um dos rapazes se envolveu com a filha dela e estuprou a menina estuprou a menina a filha contou pra mãe a mãe ficou horrorizada lembra daquela história? se você abusasse de uma moça tinha que casar ele prometeu que ia casar que ia casar, casar fugiu o rapaz sumiu aí como o rapaz sumiu o que aconteceu? foi um escândalo na sociedade do Rio de Janeiro a família então foi lá e processou o rapaz e aí virou um escândalo no Rio de Janeiro no caso real pessoas se movimentizaram o jornalismo começou a aumentar as coisas exagerar as informações percebeu que o público gostava daquilo começou a dar mais informações pesquisar a vida da família uma confusão louca bom, resumindo o rapaz na vida real foi perdoado o juiz então no dia do julgamento perdoou ele não foi obrigado a casar com a moça e não foi obrigado a pagar uma indenização houve uma festa os amigos da faculdade fizeram uma festa num hotel chiquérr o dinheiro deram um jantar muito chique o que aconteceu? o irmão da moça ficou ofendido até porque ele era o tutor da moça ele é o hominho da casa então ele chamou pra si a responsabilidade comprou uma arma e matou o cara aí começa de novo os jornais pegar fogo porque agora tem o julgamento do rapaz e aí no final o rapaz também é perdoado pelo juiz e os mesmos caras que comemoraram a libertação do outro vão comemorar a libertação desse aqui então isso mostra como a opinião da pública muda conforme tem duas caras pra mesma situação tem duas atitudes diferentes como o jornalismo manipula o que é ficção o que é realidade igual nove noites tá certo? o mais óbvio é aproximar esse livro do nove noites ou do claro dos anjos tá bom? muito bem desonra traição entre amigos crime facional julgamentos polêmicas é um livro bem gostoso só que no livro ou não é um reportagem de muitos nomes então nós vamos ter um rapaz chamado Amâncio que ou lá no livro original o rapaz veio do Paraná o rapaz que estuprou outra moça é paranaense aquele do Maranhão muito rico que vai pro Rio de Janeiro e aí vai se enfiar com uma família que não presta né? quem é o que que mora nessa pensão? um colega da faculdade chamado João Coqueiro que vai casar com uma viúva mais velha francesa que também já tem filhos e esse aqui tem uma irmã tá certo? então ele muda o nome das personagens e aí vai acontecer uma coisa meio parecida só que aqui que vai acontecer aqui fica a impressão que a moça seduziu o rapaz a moça que seduziu porque a família era promíscua veja, o cara já casou com a viúva mais velha mulher mais velha né? eles meio que incentivavam ela a ficar com o rapaz porque ele era rico então aqui né? a história é diferente então lá na história original real, no fato o rapaz era safado aqui fica a impressão que a família que é safada muda um pouco a história e aí o que acontece? o rapaz também é morto assassinado né? e aí aqui o estupro seria uma mentira eles alegaram o estupro mas era uma mentira tudo bem? o ambiente é um ambiente tomado de promiscuidade patologias e desvios de comportamento culpa de tudo isso foi do que? do espaço do meio reforçando a ideia indo ao encontro do hipolítico que diz que o meio determina a pessoa tudo bem? olha o que ele fala olha como ele vai tirar o dele da reta lembra da mãe né? do Cassie Jones da Clara dos Andes falando que a culpa era das moças que a filha né? que o rapaz não tinha culpa ele não amarrou ninguém não se faqueou não prendeu ninguém não mostrou faca pra ninguém nem revólver olha aqui ó nada disso teria acontecido senhor juiz se não me desafiassem se me não sobressaltassem os instintos atirando-a a mocinha a todo momento contra mim se nos não empurrassem um para o outro com insistência com que na setor ele vai negar que a moça é que foi usada tá certo meus amores? tá bom aí tá bom solta solta depois parou quase de uma hora só garantinho pessoal? se aconteceu alguma coisa aqui? eu tive que parou de acordar não fiz nada? bom aí pessoal estamos terminando já tá? só um minutinho vamos ver se vai dar certo vamos lá então aqui a gente fica aqui de novo se cada pessoa tem uma opinião até você chegar no que é a verdade mesmo a história sempre vai ser acreditada tá certo? resumindo meus queridos é isso que eu tinha pra falar pra vocês eu espero que você tenha gostado boas leituras pra você passem dedinho aí nos seus livros comece a ler eu queria que você lesse lesse os dois modernistas os dois contemporâneos então o relato de um certo oriente e o nove noites acho que é importante ler gostaria que você lesse o Sagarana porque tem que ter a forma do Sagarana e que você lesse o Morte e Vida Severina tá certo? os outros quatro a gente com uma boa palestra e um bom resumo a gente consegue resolver tá bom? qualquer dúvida entra aí no direct do SEB tá certo? do SEB Dom Bosco eles mandam pra minha pergunta ou entra no meu miller.marcelo.bila.maria eu espero que você tenha gostado é só a primeira live aqui no SEB Dom Bosco vai ter várias lives pra você poder se reforçar os seus estudos rumo à sua água na sua universidade um abração e até a próxima tchau, tchau vou entrar no Pedro vou entrar no e finalizar só um minutinho só continua falando do SEB Dom Bosco tchau tchau